É uma resposta que os jogadores precisavam dar para eles, para o grupo. O grupo precisava entender a força que ele tem. Eu acho que isso hoje ficou caracterizado. A gente precisava fazer isso. O Botafogo precisava mostrar para o Botafogo do que ele era capaz. O Botafogo precisava fazer isso.